rapaz essa ideia é de gênio mesmo esse pedreiro aqui meus amigos tem que ser estudado pela nasa mesmo ele arrumou a peneira certinho que dá na boca da bitorneira tá aqui o ajudante do Jaime e só coloca areia lá ó só tá colocando areia ali depois só liga a primeira bitorneira ele já era hein mas os caras são férios não sabia que tinha esse método novo de peneirar areia não rapaz bem mais fácil e usa a própria bitorneira né qual que é o macete aí o Jaime só amarrar aí tem peneira que não precisa nem amarrar já encaixa né ela tem o diâmetro certinho é Vamos lá. Olha aí meus amigos, o segredo é você peneirar toda a areia que você vai usar no dia. Para depois você usar a bitorneira para fazer a massa. Bem mais rápido. Rapidinho ele peneirou aqui a areia. Olha, peneirou aqui quase um metro cúbico de areia. Agora é só tirar a adaptação e fazer a massa. Então você não precisa ficar peneirando toda hora. Já peneira tudo que você vai usar durante o dia. Aí é só tirar a peneira e fazer a massa. Então é isso aí. Hoje eu queria mostrar para vocês só como é que é peneirar a areia aqui na obra. Com o Jaime Pedreiro, autor da ideia. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa o seu comentário aí também agora, tá? Comenta aí embaixo. Para nós saber o que você achou da ideia do Jaime aqui. Então é isso. Vamos ficando por aqui meus amigos. Fique na paz. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.